Graças a Deus, Senhor amado, estamos na Tua presença mais uma vez neste momento, ó Pai, para Te enaltecer, para Te bendizer na beleza da Tua santidade. Pai, a Ti nós rendemos e tributamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa glorificação. E nesta madrugada, sim, ó Pai, nesta madrugada, um horário difícil, ó Pai, porque o corpo quer descanso, mas a nossa alma suspira por Ti, o nosso espírito de desejo, ó Pai. E nós estamos passando por situações, ó Pai, que necessitamos do Teu agir, da Tua manifestação, da Tua intervenção, ó Pai. Quantas pessoas se encontram agora, ó Pai, necessitando da Tua intervenção, ó Pai, na área da saúde? Pai, eu não sei qual a enfermidade, qual a doença, qual o mal, qual a chaga, qual o vírus, qual a moléstia que está afligindo esta pessoa, ó Pai, mas na autoridade que é a do nome de Jesus. Nós expulsamos agora pela fé, em nome de Jesus, toda a enfermidade, a dor, a doença que se encontra alojada neste corpo, no alto da cabeça, a planta dos pés, seja repreendida agora, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, saúde, vida. Declaramos prosperidade, bênção, ó Deus eterno, em todas as áreas das nossas vidas, ó Pai. Declaramos o Teu amor, o Teu refrigério, a Tua paz, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu favor, o Teu amor, em cada coração, em cada vida. Ó Santo Deus, na autoridade que é a do nome de Jesus, abençoa o dia de hoje, Pai. Dá-nos um dia abençoado de portas abertas, de caminhos abertos, de portas escancaradas, janelas abertas, ó Pai, nas mais diversas áreas da nossa vida. Pai, nós declaramos pela fé, na autoridade daquele que vive e reina para todo sempre e veio na cruz garantir a nossa vitória, garantir a salvação, a libertação e a vitória em nossas vidas todos os dias. Pai, é no Teu nome que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Pai, é no Teu nome de Jesus.